Um valor mais importante é o diálogo. O diálogo é a forma de opinião que você usa como base para solucionar o problema. O diálogo também tem dois dias diferentes meetings e também tem diferentes controles de avanços de trabalho e o diálogo também tem o slide quarto para ver onde é o problema, que problema tem ainda e para solucionar o problema de maneira mais eficiente possível.